Nesse ano de 1994, junto com a canção do Raça Negra Quando Te Encontrei, estavam muitos outros grupos e bandas e duplas em alta. Quando Te Encontrei foi um dos grandes sucessos da banda Raça Negra, que também figurou entre a canção Eu Só Penso em Você, de Zezé de Camargo e Luciano, com a participação de Uli Nelson. A canção Também Você Vai Ver, de Zezé de Camargo e Luciano, Só Dá Você Na Minha Vida, de João Paulo e Daniel, Dia de Visita, também de João Paulo e Daniel na época, Cuida de Mim, canção Também, de João Paulo e Daniel, Dor de Amor Não Tem Jeito, canção Também, nesse caso, de Leandro e Leonardo, um ano de nostalgia e grandes épocas que marcaram nossas vidas, os outros destaques deste ano, de 94, foi também Quando Te Encontrei, Banda Raça Negra, uma das bandas que abriu espaço para o mundo do pagode, que viria aí a partir dos anos 90. Essa tal liberdade de Só Pra Contrariar, Eu e Ela, do Grupo Raça, Conto de Fadas, do Negritude Júnior, e tudo isso no ano de 1994. Beijo Geladinho, também do Negritude Júnior, foram as canções que se destacaram e marcou a época, uma época de ouro da música brasileira. E junto com esse álbum, as canções Tempo Perdido, Sem Você, Estou Mal, entre outras, foram destaques do ano de 94. E você, o que fazia no ano de 94? Comente aqui nos comentários, vamos compartilhar um pouco desse momento lindo da vida, que é representado através da música e dos tempos. Me diz como vai ficar